Nossos magistrados, doutor Luiz Cânia de Vilaça, doutor Marcaibó, doutor Luiz Cânia de Vilaça, juíza de São João do Ságio, o nosso agradecimento em nome do senhor prefeito, nosso abuso, a presença dessas autoridades aqui em nosso palanque oficial. Agradecendo também o trabalho, muito emocional, a equipe de som, o Jardel Som. A equipe da educação também faz um trabalho. A equipe seletora, cada ano essa equipe se empenha para motivar todos para assistir o grande ensino, que é algo que o Caipaense gosta de acompanhar, o ensino ensino do Céu de São Paulo. A equipe 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 do Céu de São Paulo. Amém. 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 Cuca! Cuca! O secretário Sando Terezinha compra o seu papel na formação de jovens conhecedores e entendedores das novas tecnologias. Dessa forma, o secretário investe em recursos tecnológicos, assegurando a parceria com a robótica internacional, oferecendo a aula de robótica a todos os seus alunos, além de projetos que envolvam mais competências. A tecnologia faz parte da minha história. Por que Pennsylvania? Foi bem democrático e feia com o nosso tempo para começar a fazer parte da sua pesquisa, e só apanou em casa suggestions. Subiu a nave Metodologias ativas para a divulgação inovadora Destaque ali para essa modalidade de estudo, dirigido, pesquisa, jornalismo e glória Mais adiante nós temos o destaque sobre a história língua de Caimão Sendo a única escala de língua de Caimão, a liberdade de São Teresino Demonstrar que o cidadão do mundo é aquele que é comprado sobre o acesso dos valores E, sejam onde estivés, este bem do seu grado Desenvolvendo-se de volta geral, mas especialmente em sua opção Aquilo que realiza todos os dias de forma honesta e quarentemente com o serviço à sociedade Destaque destrutal para a escola Aí, irmão, o esporte merece destaque da escola Lama, 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 l Obrigado.